Música Basta afogar nas waves da minha jeans Isso é bom mania Tentaste uma inundada, madafaka Então se comporta Porque eu fui da mamãe com o Iba E ela é quem está a me dar receita Vou alimatar de trap, look at me Bibi da fenda Basta afogar nas waves da minha jeans Isso é bom mania Tentaste uma inundada, madafaka Então se comporta Porque eu fui da mamãe com o Iba E ela é quem está a me dar receita Vou alimatar de trap, look at me Bessura de Versace e Louis V É tanta drip no meu body que a baby Da pressa que venho de Paris Me chama de bandido, yeah Porque eu sou bonito, yeah Não compare-me a gang Basta big por todo o meu limpo, yeah Faço como uma nigga Tassani Bitch é que sabe meu nome Não me conhece, mas mesmo assim Ela que a mima com Danone Mas nigga, não estou aloni Estou pousado como em homies Isso é narcóticos, gang Se vira espanta, tu mexe perder Pus, nigga, tentam competir Só que aqui nunca dá, yeah Estou pousado, juro de Paris Dizendo a Filiplan, yeah Mano, estenta ouvir contra minha wave Só que aqui nunca dá, yeah Party, clean, neve, todo fresh Brilho tem como dar, yeah Mano, é muito designer Face to flame Vamos lhe matar de trap Olha o narco, eu digo aqui Eu dei uma G's Vida até a banca do dress Mano, luto e não perco o foco Quero mais do que um milhão E eu estou a provar justo pelo certo Pra não feitar solução, yeah Vamos lhe matar de trap, look at me Baby, the friend, yeah Basta fuga nas lives da minha G's Isso é bom, man, yeah Quem está estimando, não está da Então se comporta Porque o Fred é uma macuíba E ele é quem está me dá receita Vale matar de trap, look at me Baby, the friend, yeah Basta fuga nas lives da minha G's Isso é bom, man, yeah Tem testemando, não está da Uma da foco Então se comporta Porque o Fred é uma macuíba E ele é quem está me dá receita Mamã, não está mundo fast Meto mais uma na track Tiro o belitinho E chendo eu na Dior É mundo flex Eu não vou parar agora Esquiro e já fomos embora Eu sou niga narco Niga, espesado Isso é tudo que importa My drip é todo o meu party My wife é tipo tsunami Sozinho, moleque eu não estou Porque eu sei que estou com a minha squad Mano, luto e não perco o foco Pode até chamar de boi loco Nós vamos chegar até no topo Porque o game é mano genoso Muita drip e não barucoso Eu reirei, eu mato sem esforço Concorrência é pra vocês Porque eu luto pra tu que é meu Nesse game é tanta corrida Objetivo é o troféu Eu reirei, eu falo um do Jackson E nunca vão fazer como eu Vou ele matar de trap Look at me Biba da fenda Basta fuga nas lives da minha G's Isso é bom, man, yeah Tentaste uma inunda dama da foco Então se comporta Porque o Fred é uma macuíba E ela é quem está me dá receita Vou ele matar de trap Look at me Biba da fenda Basta fuga nas lives da minha G's Isso é bom, man, yeah Tentaste uma inunda dama da foco Então se comporta Porque o Fred é uma macuíba E ela é quem está me dá receita